Ela filmou nós dois dançando pra botar na internet Pra rapaziada ver que é o L.T. que elas preferem Ela dançava do meu lado só querendo ousadia Quando ela não aguentava ela chamava amiguinha Várias tretas e urgia, de novinha nós entende Fazendo várias maldades que passavam na minha mente É por cima de ladinho, que o baile tá gostosinho As novinha vem dançando e mandando vários passinhos É por cima de ladinho, que o baile tá gostosinho As novinha vem dançando e mandando vários passinhos As novinhas vem dançando e mandando vários pacientes Ela filmou nós dois dançando pra botar na internet Pra rapaziada ver que é o L.T. que elas preferem Ela dançava do meu lado só querendo ousadia Quando ela não aguentava ela chamava a amiguinha Varas tretas e orgias de novinhas nós entendem Fazendo várias maldades que passavam na minha mente É por cima de ladinho que o baile tá gostosinho As novinhas vem dançando e mandando vários pacientes É por cima de ladinho que o baile tá gostosinho As novinhas vem dançando e mandando vários pacientes As novinha vem dançando e mandando vários pacientes Canal Fight! Sou eu porra, é o trem! Me pica!